Olá pessoal, aqui é Ezequiel da Pescar de Fly Fishing, dando continuidade a nossa série Fly Fishing e Pesqueiro. Hoje eu vou apresentar para você uma pescaria que a gente realizou aqui em São João da Boa Vista, no pesqueiro Jequitibás, utilizando uma técnica dropper, ou seja, eu utilizei como agente de flutuação uma ração empanadinha, cerca de 20 centímetros de típite e uma tambol, para tentar capturar na superfície ou na meia-água. Nesse dia em específico a gente teve mais ações na subsuperfície, os peixes estavam maiores, então você vai ver um tamba que catou a linha e depois ela nas costas levou embora, arrebentou. Vai ter a captura do Corimba, que é essa na abertura aí, e as Matrichans, que foram as estrelas do dia, certo? Espero que você goste. Para quem fica curioso sobre o equipamento, eu utilizei uma vara Eco Base nº 8, uma linha Bonifish nº 8 também, uma carretilha Sniper, tá? Líder do tamanho da vara 0,50, 0,40, meio a meio, e um típite de flúor 0,31, tá? O típite, no caso, está fazendo união entre a empanadinha e a tambor, certo? Para caso, pegar algum grande aí, ele ter conta de segurar. Infelizmente, ainda teve perda, né? No caso, aí vocês vão ver também, que escapou. Esse tanque aqui, ele tem uns tambas gigantes, tá? E logo mais na sequência dessa série, vocês vão ver a captura deles, tá? São realmente brutos. Espero que você goste do vídeo. Fica com a gente até o final, deixe seu comentário, sua opinião, tá? Muito importante para nós. Bora pescar! Fica com a gente até o final. 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 Fica com a gente. Fica com a gente até o final. 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 Ficou.